Bom dia meus amigos, esse aqui é o tanque do Bioflux. Esse tanque aqui, a gente está fazendo uma experiência do Bioflux natural. Não foi colocado nenhum produto industrializado. O que nós colocamos aqui nesse tanque de 55 mil litros foi aproximadamente 15 quilos de ração e 7,5 quilos de açúcar. E ao decorrer dos dias eu ainda fui acrescentando algumas quantidades de açúcar para já ir dando alguns nutrientes de carbono para as bactérias. Para que ela se desenvolvesse melhor. Estou vendo que está tendo um bom resultado. Já deve ter muitos colônias de bactérias aí, já está com 17 dias. Acredito que já deve estar sendo feita o processo de nitrosação, onde vai ser convertido essa amônia em nitrito. E logo em seguida vai entrar outro processo, esse aí que é o de nitratação. Que é para transformar o nitrito em nitrato. E tudo isso a gente espera que seja feito pelas bactérias, bactérias autotróficas, bactérias aeróbicas. Que se multiplicam num ambiente assim bem oxigenado com essas fontes de matéria orgânica. Amônia, que vai gerar nitrito e em seguida o nitrato. E logo que a gente completar o ciclo aí, conhecido como ciclo do nitrogênio, nós iremos estar colocando aqui, fazendo um policutivo de camarão e tilápia.